O quanto vale o título do primeiro turno e o que o Inter precisa para ficar com esta marca? Roda a vinheta aí! Fala pessoal, tudo bem? Obrigado pelos mais de 8.600 inscritos aqui no nosso canal. Obrigado por todo mundo que está participando, todo mundo que está chegando, que está fazendo o canal com a gente. Galera, o Campeonato Brasileiro do primeiro turno está acabando e o Internacional pode ser o campeão simbólico deste primeiro turno. Mas, para ser campeão, não pode contar apenas com as suas forças. Haja vista que já jogou estas partidas deste primeiro turno. Hoje o Inter é líder do Campeonato Brasileiro, isoladamente, mas, a partir das 5 da tarde, a bola rola para Palmeiras e Atlético Mineiro. Neste jogo, o Inter precisa torcer para o Atlético Mineiro não vencer. Um empate ou uma derrota mantém o Inter na liderança do Campeonato Brasileiro. Palmeiras que recebeu o seu novo treinador na manhã de hoje. Bem cedinho ele chegou aqui no Brasil, o técnico Abel Ferreira. Além disso, o Inter ainda precisa contar que dos três jogos faltantes da equipe do São Paulo, pelo menos um deles, o São Paulo não vença. São Paulo que goleou o Flamengo neste final de semana por 4x1. Tudo isso por quê? Porque dos 13 campeonatos brasileiros em que o time esteve à frente do Campeonato Nacional, ou seja, líder ao fim do primeiro turno, o time acabou sendo campeão. Foram 17 disputas e quatro apenas que terminaram o primeiro turno campeões, não saíram campeão no final da competição. Um destes clubes foi o Inter, em 2009, quando foi líder do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, quando acabou, e aí no fim da competição acabou não se tornando campeão da competição. Existem outros também adversários que acabaram por não ser campeões nesta atuada. O Grêmio, o Atlético Mineiro e também o São Paulo. São os quatro times que terminaram líderes do Campeonato Brasileiro no primeiro turno e acabaram não sendo campeões depois. Mas a estatística é bem mais favorável para aqueles que acabam líderes do primeiro turno. Claro que a gente sabe que nesses quatro anos atípicos, os times que acabaram se tornando campeões tiveram uma arrancada impressionante. observar muito o São Paulo, que goleou a equipe do Flamengo no final de semana e vem fazendo um bom Campeonato Brasileiro sob o comando do técnico Fernando Diniz. O Atlético Mineiro, que era o principal favorito, tem decepcionado. E o Flamengo acredito que vai forçar tudo nas Copas. Para o próximo jogo do Campeonato Brasileiro, o Inter não tem o Thiago Galhardo, mas amanhã é jogo da Copa do Brasil. O Inter está com a classificação encaminhada depois da vitória fora de casa. Mais uma vez, Eduardo Cudê pode preservar o time visando a competição nacional. O próximo adversário do Inter é o Coritiba na competição brasileira. Coritiba que venceu neste final de semana por 1x0 o gol do Matheus Galdezani, que acabou não atuando com a camisa do Internacional. Valeu? Não esquece de te inscrever. Até a próxima. Fui!